Música Deputado, lá em Gurupi vocês já tiveram o prefeito, o prefeito Alexandre Abdala e hoje como que é? Tem um nome já cogitado? Ah, vocês tem lá o Adailto Fonseca, que é um empresário, um novo empresário visionar, o cara tem uma visão boa, como que está essa pré-candidatura dele lá? O Adailto, é o que eu falei, como fala o Márcio Marcelo Araguaína, fala do nosso candidato que será em Porto, da candidatura aqui de Palmas, eu quero falar depois contigo, o Adailto é um rapaz jovem, promissor, com a cabeça boa, que entende que é importante todo o trabalho social que hoje é feito no município de Gurupi, mas que Gurupi também merece um olhar um pouco mais do diretorismo e quer somar com tudo isso, então, hoje ele tem a mesma liberdade lá de discutir os projetos do Partido Liberal em Gurupi para essa eleição em 2020. Eu tenho simpatia, não escondo de ninguém, pelo atual prefeito Laurens, que trabalha com o Laurens em Gurupi. Acho que o Laurens é um dos prefeitos que está saindo em cima da média aí no estado do Tocantins, é um fato, não só das festividades como foi agora o Carnaval, como das obras que lá acontecem no município, como pular em onda do mundo, lá eu vejo. Então, eu respeito o Laurens, tenho vontade de tentar juntar esses palanques aí, quem sabe em 2020, até por essa amizade, por esse respeito, mas também dei ao amigo Adailto uma liberdade total de disputar, mas mais que tudo, de discutir um projeto para a Gurupi agora em 2020. Música 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 Música